Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia. Chuva também que dá aquela calmada no setor policial. É claro, só não para as furtos. Não há chuva que impeça o usuário de drogas ou o espertalhão de tomar aquilo que um trabalhador conseguiu tanto sacrifício comprar. Mas vamos começar por outras ocorrências, que foram registradas na DEPAC e a Delegacia Geral de ontem pra hoje foram registradas duas ocorrências na DEPAC. Uma de ameaça e outra de invasão de imóvel, de propriedade. A ameaça aconteceu no período da tarde lá no residencial Gilson Teixeira no conjunto habitacional Orestinho, onde um homem de 46 anos relatou na delegacia que estaria saindo do bloco que ele vive, o bloco 1, e indo para o portão, quando passou na frente do bloco 2. E um dos vizinhos, morador do bloco 2, teria dito pra ele você é doido? Eu vou te dar um tiro. Com isso, ele achou um pouco estranho, seguiu a vida, foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência por ameaça contra esse vizinho que será intimado pela terceira delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, sobre a motivação dessa ameaça. No boletim de ocorrência, não há ali especificações se há uma desavença ou dos dois, se o vizinho é de alta periculosidade, se tem algum tipo de ligação com o crime organizado ou não. Então, fica aí a cargo da polícia civil tentar desvendar esse embrólio e saber o que de fato aconteceu para essa ameaça. Já no finalzinho da noite, quase comecinho de madrugada, a polícia militar foi chamada dessa vez lá no bairro Santos Dumont, na rua José Ribeiro de Sacarvalho, aonde uma idosa de 64 anos acabou acordando por volta da 11h30 depois de ouvir barulhos de telha quebrando na sua casa. A mulher, assustada, abriu a porta para tentar ver o que estava acontecendo enquanto estava conversando com o policial militar pelo telefone que ela tinha feito a ligação no 9-0 pedindo uma viatura da polícia até a casa dela. Assim que abriu a porta, encontrou um homem na calçada, na varanda ali da casa dela, escondido num canto. A mulher se assustou, trancou a porta e esperou a polícia militar chegar. Assim que os militares chegaram, conseguiram encontrar o homem de 23 anos escondido ali no cantinho da casa. Para os policiais, o homem de 23 anos relatou que é um usuário de entorpecente, vive nas ruas de Trisnagoas e estaria fugindo de algumas pessoas que queriam agredi-lo e que ele não conhecia essas pessoas. E para tentar se salvar e evitar de ser linchado por essas pessoas, ele teria pulado o muro da residência e tentado se esconder no telhado. Mas devido à chuva, a telha não aguentou o peso dele e quebrou com ele caindo ali no chão. Perguntado pelos policiais se ele queria ser levado na UPA e ser atendido por um médico caso ele tivesse alguma fratura ou estivesse sentindo alguma dor, o mesmo disse que não. Prestou o depoimento, assinou o boletim de ocorrência por invasão de propriedade e foi liberado. Voltou para as ruas, aonde passou a noite até passar o efeito da droga. Já que para os policiais, ele teria relatado que minutos antes de ser seguido por esses homens, ele teria feito uso de craque e por isso estaria daquele jeito. Ana, daqui a pouco eu volto para falar dos furtos que nem chuva impede ladrão ou malandro de dar prejuízo para trabalhadores. E aí